Já posso lhe dizer Vem aqui a seu lugar Já pode se envelhar Não pode se arrepender Pode vir, você vai se entender Você vai esquecer Tua vida em trás Depois de tudo De tudo e de tudo Já posso lhe dizer Vem aqui a seu lugar Já pode se envelhar Não pode se arrepender Pode vir, você vai se entender Você vai esquecer Tua vida em trás Não pode se arrepender Não pode se arrepender Você vai esquecer Tua vida em trás Não pode se arrepender Não pode se arrepender Sim Pensando bem Em tudo que a gente vê Vivencia ou pensa, não existe uma pessoa